Conquistas de tipo nada Mas eu vivi um conto de fadas Uma história de amor sem ter fim Mas pra ti sei que não foi assim Roubaste o melhor de mim Usaste e abusaste do que querias pra ti Hoje eu sei, fui um pion pra ti O seu jogo fuzi e eu nasci Hoje te dou cheque mate Já não há volta a dar Hoje te dou cheque mate Eu, teu reinado pra mim acabou Mas acredita que eu Eu te amei, te amei Te amei, te amei Menosprezaste o que eu te dei Só Deus sabe o que passei Se eu te amei, te amei Te amei, te amei Foi difícil mas já acordei Depois de tudo o que eu passei Se eu te amei, a arte sem se ver Tu, me fizeste acreditar Nos teus planos Nos enganos Nos enganos Te declaráveis amém Já não me enganas com flores Nem quero os teus perfumes Eu só precisava de amor Amor Somente do teu amor Hoje te dou cheque mate Hoje te dou cheque mate Já não há volta a dar Hoje te dou cheque mate Eu, teu reinado pra mim acabou Mas acredita que eu Eu te amei Te amei Te amei Te amei Menosprezaste o que eu te dei Só Deus sabe o que passei Se eu te amei Te amei Te amei Te amei Foi difícil mas já acordei Depois de tudo o que eu passei Se eu te amei Te amei Te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Menosprezaste o teu dedo Só deixado o que passei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Foi difícil, mas já te amei Depois de tudo o que eu passei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Que eu passei Oh 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 Oh